Ah, 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 ah Pega a fita, vai! Ah, 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 ah DJ Cleitinho, vai! Marinha marola, ela tá louca, e agora? Esse é o DJ Cleitinho, tá mandando paz gostosa Vai caindo vai, vai caindo, vai caindo, vai caindo na piroca Vai caindo, vai caindo, vai caindo na piroca Vai caindo, vai caindo, vai caindo na piroca Marinha marola, ela tá louca, e agora? Esse é o DJ Cleitinho, tá mandando paz gostosa Vai caindo vai, vai caindo, vai caindo na piroca Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo na piroca Esse é o DJ Cleitinho, tá mandando paz gostosa Vai caindo vai, vai caindo, vai caindo, vai caindo na piroca Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo na viró Vai caindo, vai caindo, o Cleitinho só Dizer Cleitinho é brabo, moleque brabo Marinha, marola, ela tá louca, e agora? Esse é o DJ Cleitinho, tá mandando paz gostosa Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo na viró Vai caindo, vai caindo, vai caindo na viró Vai caindo, vai caindo, vai caindo na viró Marola, ela tá louca, e agora? Esse é o DJ Cleitinho, tá mandando paz gostosa Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo na viró Vai caindo, vai caindo, cai Esse é o DJ Cleitinho, tá mandando pras gostosas Vai caindo, vai Vai caindo, vai caindo, vai caindo na piró Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo na virão Vai caindo, vai caindo, o Cleitinho só gostou Dizer Cleitinho é brabo, moleque brabo Cleitinho é brabo, moleque brabo